O Boy do Arrocha O Boy do Arrocha Sem dinheiro, sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei de dizer Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tenho cansado de pai e de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro Teu calor de me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade do teu cheiro Teu calor de me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado O Boy do Arrocha No piseiro de quarentena Em nome da DB Entretenimentos Elevaldo Bastos, Milton Matias Tamo junto, hein? 3M Produções Salva do Arrocha Pra estourar os paredões Alô, Lucas Dias Tamo junto, meu filho Me jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor Quando eu era o Vaqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei De nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado De farra e de curtir Daria uma oportuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro Deu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro Deu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro Deu calor De me deitar na sua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado O boy do Arrocha, no piseiro, apaixonando os corações É, você tá suja comigo, você pisou na bola, outra vez de acaratar o que cê fez É o fim das brincadeiras, tô cansado de apanhar, porque fogo no paquinho, você não vai mais brincar Se acha que pode fazer o que quiser por aí voltar, não vai mais rolar Se acha que eu sou passatempo, joguinho do seu celular Nananina não consigo superar Garanto uma coisa a você, que seus pés e meu coração não vai mais pisar O boy do Arrocha Black Cedês, Carreta Moça Flor, sua música ponto com Se é o boy do Arrocha, no piseiro, estoura nós aí É, você tá suja comigo, você pisou na bola, outra vez de acaratar o que cê fez É o fim das brincadeiras, tô cansado de apanhar, porque fogo no paquinho, você não vai mais brincar Se acha que pode fazer o que quiser por aí voltar Nananina não, não vai mais rolar Se acha que eu sou passatempo, joguinho do seu celular Nananina não, consigo superar Garanto uma coisa a você, que seus pés e meu coração não vai mais pisar Se acha que pode fazer o que quiser por aí voltar Nananina não, não vai mais rolar Se acha que eu sou passatempo, joguinho do seu celular Nananina não, consigo superar Garanto uma coisa a você, que seus pés e meu coração não vai mais pisar Alô meu patrão forte, Laíton de Maceió, Alagoas Bota nós pra tocar aí menino, tamo junto Eu sei que cê ainda tem o pé atrás Mas aquela pessoa não existe mais Eu dei a ela o chá de sumiço pra sempre Fiz isso só pra gente ficar em paz Bebei meu celular em mais de mil pedaços Não sobrou nem a alma daqueles contatos Você tem que acreditar Que o outro eu morreu O solteiro morreu Acabou Mas olha só quem nasceu O seu amor O solteiro morreu Acabou Mas olha só quem nasceu O seu amor Alô pra cê aqui no teatro É o composição, hein? Essa canção, tamo junto Eu sei que cê ainda tem o pé atrás Mas aquela pessoa não existe mais Eu dei a ela o chá de sumiço pra sempre Fiz isso só pra gente ficar em paz Bebei meu celular em mais de mil pedaços Não sobrou nem a alma daqueles contatos Você tem que acreditar Que o outro eu morreu O solteiro morreu Acabou Mas olha só quem nasceu O seu amor O solteiro morreu Acabou Mas olha só quem nasceu O seu amor O solteiro morreu Acabou Mas olha só quem nasceu O seu amor O solteiro morreu Acabou Mas olha só quem nasceu O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor E quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás E quando acordo lembro do teu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás O boy do Arrocha Júpiseiro, apaixonando os corações Alô, empolho, açaí Deu o Thiago do Bordes Alô, meu parceiro Pedro Henrique Sabrina, tamo juntos E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido O boy do Arrocha Caminhão, dedê, motos Plex, cb e sua música, ponto com Bota pra tocar, menino E todo mundo tá desconfiando E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo 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 Ninguém precisa saber, amor só tem que ser medido Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com boy, garanto não falta nada Então se a monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se bora perder um pé dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o ravitão, desse jeito você acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o ravitão, desse jeito corre Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o ravitão, desse jeito mais se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o ravitão, desse jeito mais se acaba Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Mas se tu se agarrar com boy, garanto não falta nada Então se a monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se bora beber um dread dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o ravitão, desse jeito mais se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o ravitão, desse jeito mais se acaba Música O boy do Arrocha, no Piseiro Meu estilo de vida vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com um alpende Eu vou comprar cavalo, eu vou derrubar boi Só vou ouvir Piseiro, não vou matar balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gelo Já coloquei minhas botas em tempo a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, nenhuma tome o neto Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, nenhuma tome o neto Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste O boy do Arrocha No Piseiro! RF Gravações! Alô meu parceiro, Rosano Salvatore, tamo junto, hein? Meu estilo de vida vou mudar completamente Vou morar no sítio, numa casa com o alpente Eu vou comprar cavalo, eu vou derrubar boi Só vou ouvir Piseiro, não vou matar balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minhas botas aqui pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, nenhuma tome o neto Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, nenhuma tome o neto Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, nenhuma tome o neto Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, nenhuma camionete Eu vou derrubar boi na doa queijada do Nordeste O boy do Nua Rocha, no piseiro Apaixonando os corações É, você tá suja comigo, você pisou na bola Outra vez de acarar a tapa que cê fez É o fim das brincadeiras, tô cansado de apanhar Porque fogo no parquinho, você não vai mais brincar Se acha que pode fazer o que quiser por aí e voltar Nananina, não, não vai mais rolar Se acha que eu sou passatempo, joguinho do seu celular Nananina, não, consigo superar Garanto uma coisa é você, que seus pés e meu coração não vai mais pisar É, você tá suja comigo, você pisou na bola Outra vez de acarar a tapa que cê fez Cansado de acar, tô cansado de acar, tô cansado de apanhar Porque fogo no parquinho, você não vai mais brincar Se acha que pode fazer o que quiser por aí e voltar Nananina, não, não, não vai mais rolar Se acha que eu sou passatempo, joguinho do seu celular Nananina, não, consigo superar Garanto uma coisa é você, que seus pés e meu coração não vai mais pisar Se acha que pode fazer o que quiser por aí e voltar Nananina, não, não, não vai mais rolar Se acha que eu sou passatempo, joguinho do seu celular Nananina, não, consigo superar Garanto uma coisa é você, que seus pés e meu coração não vai mais pisar Alô meu patrão forte, Lairton de Maceió, Alagoas Bota nós pra tocar aí menino, tamo junto Vai já, cê vai trabalhando, vai derrubando boi na faixa Na representação de Milton Matias, valeu boi O boi do Arrocha Do Piseiro Era logo cedo na fazenda quando ela apareceu Cinco horas da manhã, tava trabalhando eu Preparando a ração ali do gato Ela é muito linda, a caçula é a filha do patrão Dono da fazenda e dono daquela razão Quando estava ali, já tomando meu jupão Ela chegou e disse Não quero na cidade, o que eu quero é você do sertão E ali mesmo no armazém, onde a gente fez amor A nossa cama foi capimca, forrageira, triturou E ali mesmo no armazém, onde a gente fez amor A nossa cama foi capimca, forrageira, triturou Só o alazão testemunhou Só o alazão testemunhou Na abraço especial meu parceiro Zé Lutalmeira Meu compositor moral e sua canção, viu? Tamo junto! Era logo cedo na fazenda Quando ela apareceu Cinco horas da manhã Tava trabalhando eu Preparando a ração ali do gado Ela é muito linda, a caçula É a filha do patrão Dono da fazenda e dono daquele alazão Quando estava ali já pondo meu ribão Ela chegou e disse Não quero dar cidade Vaqueira eu quero é você do sertão E ali mesmo no armazém Onde a gente fez amor A nossa cama foi capimca Forrageira triturou E ali mesmo no armazém Onde a gente fez amor A nossa cama foi capimca Forrageira triturou E ali mesmo no armazém Onde a gente fez amor A nossa cama foi capimca Forrageira triturou E ali mesmo no armazém Onde a gente fez amor Onde a gente fez amor A nossa cama foi capimca Forrageira triturou Só o alazão Só o alazão testemunhou Só o alazão testemunhou Só o alazão testemunhou A nossa cama foi capimca Forrageira triturou E ali mesmo no armazém Onde a gente fez amor Onde a gente fez amor Onde a gente fez amor A nossa cama foi capimca Forrageira triturou E ali mesmo no armazém Onde a gente fez amor Onde a gente fez amor E ali mesmo no armazém Onde a gente fez amor Foi um abenço E ali mesmo na vida Onde a gente fez amor Mãe foi capimca Dántula Avenida da jovens Amados em�� Morra triturou E ali mesmo no armazém A nossa cama foi capimca Forrageira triturou E ali mesmo no armazém Vai me desculpando, meu jeito vagabundo Eu não tenho diploma, minha escola foi o mundo Pela primeira vez senti o peito tremer Perdoa a ousadia, mas eu tenho que dizer Olha aqui, vai me desculpando, meu jeito vagabundo Eu não tenho diploma, minha escola foi o mundo Pela primeira vez senti o peito tremer Perdoa a ousadia, mas eu tenho que dizer Vai me desculpando, meu jeito vagabundo Eu não tenho diploma, minha escola foi o mundo Pela primeira vez senti o peito tremeiro Perdoa a ousadia, mas eu tenho que dizer Vai me desculpando, meu jeito vagabundo Eu não tenho diploma, minha escola foi o mundo Pela primeira vez senti o peito tremeiro Perdoa a ousadia, mas eu tenho que dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você O boy do Arrocha O boy do Arrocha no piseiro romântico Falando de amor Manda um abraço pro patrão forte Antônio do Éden e Pau dos Ferros Bota mais pra tocar nos paridões aí, tamo junto Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar É só uma paz em mim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso beber Eu peço nada pra não ter o seu amor Porque Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma joia, só quero te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha o que dizer aê Apaixonando os corações Black C3 CaminhãoDB Motos Suamusica.com Tamo junto, hein Chora nós, aê Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar É só uma paz em mim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso beber Eu presto tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Não dê mais uma chance, eu quero te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Rolô especial pra minha querida Geralda Cabelos Tamo junto, Geralda Valeu pela parceria de sempre Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou O boy do arrocha E essa aqui vai pra toda turma O meu interior Olha o Dago do Borges Tamo junto galera, é nóis Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas mora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma galega dos cabelos grandes Uma escultura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou Porque eu sei que não vou... Vou estar aqui É o momento que vai ser contra o nosso amor E aí no final Obrigado.